O Ministério da Justiça determina que está proibido em todo o território nacional telemarketing abusivo. Quer saber mais sobre esse assunto? Vem comigo que eu te explico. Olá, seja bem-vindo ao canal Sérgio Notícias. Eu me chamo Douglas. Nós vamos falar sobre esse assunto que é bem complicado, tá, Sérgio? Telemarketing abusivo. O que seria um telemarketing abusivo? Antes de mais nada, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. A maioria das pessoas que assistem o canal nem são inscritas, pô, dá uma força, né? Toda vez que você vem, assiste o canal, a gente trabalha, faz um conto muito bacana e você não é inscrito. E é de graça. Então se inscreva, ajuda a gente, pô. Seja parceiro aí do canal, seja um cyber, beleza? Então vamos comigo que eu te explico essa notícia. O que acontece é que a gente detesta essas lidações de telemarketing, principalmente quando a gente não deve nada, não tem que resolver nenhum tipo de problema, né? Então o que acontece? O Ministério da Justiça determinou que a área este telemarketing é abusivo. Só que pra fazer isso, o Ministério da Justiça não consegue implantar nenhum tipo de serviço ou recurso pra fazer esse bloqueio. Então eles criaram um novo canal pra que as pessoas consigam fazer a denúncia. Lembrando que já existe um canal no Procon, onde você decoloca o seu número e proíbe que as empresas venham ligar pra você esse número registrado no banco de dados do Procon. Cada gente sabe que essas empresas, se o Ministério da Justiça tá tomando uma ação, elas não estão respeitando nem o Procon, que dirá o Ministério da Justiça. Mas vamos lá, vamos te dar essa notícia e quem sabe isso vira um jogo aí pra gente que deteste essas lidações que são realmente abusivos. Vou deixar aqui na descrição um link pra você ir lá e fazer aí qualquer registro, caso você precise, referente a alguma empresa de telemarketing que tem feito aí as ligações pra você de forma abusiva. Mas o que que acontece? O Ministério da Justiça determinou e as empresas que forem denunciadas e não respeitarem podem tomar uma multa de mil reais por dia, chegando até 13 milhões. Tá certo? Existe sim alguns, vou dizer, sindicatos ou alguns órgãos públicos aí, né, que defendem o movimento aí das empresas de telemarketing que acreditam que essa medida é extremamente abusiva. Que sim, tem que haver um controle dessas empresas pra que não prejudiquem o direito do consumidor, mas que essa medida é abusiva. Convenhamos, né, se chegou nesse nível, é porque os caras não estão respeitando a nossa opinião. Imagina, toda vez, você pega o telefone e fala pra eles, não tem ninguém com esse nome, por favor, tire o meu número do banco de dados de vocês, e não dá muito tempo que eles estão ligando de novo com um outro número, se passando por 300 empresas, às vezes tem uma porrada de CNPJ aberto, e nunca, nunca o seu número é tirado do banco de dados. Sempre, ele sai de um operador, vai pra outro, fora aquelas ligações que tem mensagem gravada, ainda você atende a palavra, aí a mensagem gravada ainda diz pra você, aguarde um minuto, fica aquela musiquinha, aí você fica lá esperando, você não sabe nem o que é, e quando você atende, ainda fala um nome diferente do seu, porque o seu número é de outra pessoa, e quando você pede pra tirar esse número, perdeu todo esse tempo, você não é respeitável. Na minha opinião, eu acredito que a medida não é abusiva, pelo contrário, as empresas têm tecnologia pra manter o controle, pra que as pessoas saibam quando é uma empresa de telemarketing, e principalmente, as pessoas, as pessoas, né, o direito das pessoas precisam ser respeitados. Quando nós, consumidores, dizemos, não quero receber essa ligação, é importante a empresa ir e tirar esse número do banco de dados. Quando a pessoa tá inadimplente, tem alguma pendência de informações, existe carta, existe o Serasa, o SCPC, outras organizações que podem se informar para essas pessoas após algum tipo de inadimplência, né, sem que haja essa ligação constante, procurando aí uma pessoa que nem existe, vai saber, nem tá mais aí entre a gente, se você tá recebendo essa ligação e não está sendo respeitado. Na minha opinião, eu acredito que essa medida vai ajudar muito aí, aparece as ligações que mais atrapalham. Imagina, né, cada número, cada ligação que a gente recebe no celular, ir lá e clicar, número bloqueado, número bloqueado, bloqueado, o seu celular ficar identificando que é spam, e assim por diante, e lotando essas informações na memória do celular, porque fica, certo? Você pensa que tá no chip? Não tá no chip não, tá na memória do celular. Quando aparece o número, aparece esse número, é spam. Deseja bloquear? É. O seu celular tá gravando essas informações pra quando ligar, ele bloquear esse número e não deixar atender. Então você imagina, por mais que seja pequeno, os arquivos tá consumindo um certo espaço ali, receber todo dia essas informações, porque uma pessoa tá devendo, e simplesmente ela não tem mais aquele número, e agora ele é seu, cara, isso é muito chato, não lembro, né? Então, o que você achou dessa medida? O que você acha que o Ministério da Justiça realmente deveria fazer? Quais os métodos aí de verificação, que as empresas deveriam tomar pra que isso finalize, esse telemarketing de forma abusiva. Lembrando, a Anatel veio com uma informação muito importante, é que os números de telemarketing tem que ter no começo o número 3030. Toda vez que o número ligar pra você, tiver no começo 3030, tenha certeza, é uma empresa de telemarketing. O que a Anatel ainda não deixou bem claro, é o setor específico. 3030 pode ser uma empresa querendo te vender algum tipo de plano, serviço, cobrança, atualização cadastral, pode ser algum banco querendo entrar em contato contigo pra determinada informação, mas simplesmente, sendo uma empresa de telemarketing, tem que ter o 3030, você saber identificar e poder desligar esse número. Acredito que isso até vai ajudar, se for possível, os celulares, principalmente o Android, vir com uma atualização onde você coloca 3030 e automaticamente todos os números acabem sendo bloqueados, porque você não recebe essa sub-ligação, com certeza isso vai te ajudar muito a evitar aí esses transtornos, perder tempo, ficar atendendo aí essas ligações devidas. Se gostou desse vídeo, por favor, ajude o canal aqui a dar aquela alavancada a gente passar essas informações top aí, referente à área cibernética, tá certo? Então se inscreva, ative o sino das notificações, se gostou, deixa seu like, deixa o seu like para ajudar a gente, põe nos comentários a sua opinião e você acha que essa história vai dar, beleza? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!